Períodos que concentram as festas de fim de ano e férias escolares são de intenso movimento nas estradas. No feriado de Natal, porém, houve fluidez de trânsito na BR-316, trecho que compreende Caxias. O movimento de caminhoneiros e de pessoas viajando para municípios próximos ou se deslocando para sítio ou zona rural foi considerado normal. Um dos principais objetivos da Operação Rodovida é garantir a tranquilidade nas estradas federais, prevenindo acidentes durante as festas de fim de ano até o Carnaval. Uma das preocupações da PRF nesse feriado de Natal é com a ingerência de bebidas alcoólicas. É que muita gente costuma se exceder e acaba pegando a estrada, ocasião onde o condutor do veículo pode ocasionar um acidente ou ser multado e até perder a CNH. Tanto dirigir sob o efeito de álcool quanto recusar-se a soprar o bafômetro são, de acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, infrações gravíssimas. O resultado do teste não pode ultrapassar 0,04 miligramas por litro de álcool. Os trechos considerados mais críticos em Caxias, onde são registrados os maiores índices de acidentes, direcionam a PRF para maiores ações de fiscalização.